E olha, nós mostramos ontem, aqui no nosso SBT Interior, um vídeo enviado para o nosso WhatsApp de um morador de Itanabi. Ele reclamava de uma grande quantidade de lixo, restos de construção civil, eletrodoméstico, eletroeletrônico, enfim, tudo jogado numa área que fica bem próxima à cidade. Relembra esse caso comigo. Aqui quem fala é o Terço Maza, itanabiense. Eu venho mostrar a vocês aqui a nossa indignação do lixo que está sendo depositado aqui na estrada do Malhador, a praticamente um quilômetro da zona urbana do município, sem um planejamento ambiental, onde está se transformando num verdadeiro aterro sanitário, a céu aberto aqui perto das plantações, numa estrada municipal, que vai direto ao bairro do Malhador, onde tem plantações. E esse lixo doméstico que está se acumulando aqui nessa estrada, vem poluindo o meio ambiente. Você percebe aqui o descarte de televisores, que contém metais pesados, como chumbo, está sendo jogado aqui no meio ambiente, restos de indústrias, construções que estão sendo jogadas. E no local percebe-se que não tem um aterro apropriado, o mato já está tomando conta da estrada, que na verdade a estrada se dividiu em dois lugares, em duas partes, de tanto lixo que está sendo depositado aqui nesse lugar. Pois bem, qual é o nosso combinado, eu com você que está em casa? Que a gente sempre vai cobrar quando tiver algum problema. Pois bem, cobramos a prefeitura da cidade e olha só que legal, viu? Ontem à tarde, a gente está observando aí, uma equipe foi enviada para fazer a limpeza dessa área. Olha só, os tratores, caminhão também, o espaço ficou bem mais limpo depois que deram uma geral aí, né? Olha só que legal, como ficou tudo limpinho, tudo em ordem, viu? A prefeitura pediu aí para que os moradores não descartem, né? Lixo nessa estrada, que é a estrada do Malhador, depois de todo esse trabalho que foi feito para deixar o local limpinho após a denúncia feita no nosso SBT Interior, primeira edição. Minha gente, vamos falar a verdade, né? Conscientização aí deve ser feita por todos, todo mundo tem que tomar cuidado, todo mundo tem que zelar pela limpeza pública e não cobrar só do poder público, né? Vamos ser muito sinceros. Então, ó, mostramos o problema, mostramos a solução, vamos carimbar? Cadê o carimbo? Coloca aqui, Miguel, para mim. O resultado é hora de mais um caso resolvido com a ajuda do nosso SBT Interior, primeira edição. Aqui é assim, viu, minha gente? Eu mostro o problema, a gente fica em cima de uma solução e quando o SBT mostra, ó, depois a gente carimba mostrando o resultado, porque assim é o nosso trabalho. Esse é o meu compromisso com você, é o compromisso do nosso SBT Interior. Então, manda sua denúncia, 18991453155, 18991453155, eu quero carimbar, ó, resolvido na tela, depois que eu mostrar o seu problema e o SBT cobrar uma solução.